E algumas missões que a gente fez, né, e ainda faz, né, o nosso batalhão lá, a nossa eterna casa lá, que é o batalhão tonelheiro, a gente faz missões importantes que muita gente não sabe e também, às vezes, tem coisas que não tem necessidade de saber, mas, assim, são missões relevantes e que a gente, é gratificante pra gente ter tido aquela importância de estar naquela missão ali, né. Ó, primordial, tu sabia que fez algo importante e algo que você, lá no início, como o Diego falou aqui, a gente não mensura como tão importante isso é pra gente e pro país principalmente também, né, cara, em função da nossa tropa especializada. É, mesmo que não seja reconhecido como a gente gostaria, mas dentro da gente a gente sabe que cumpriu a missão e isso já é o suficiente. Cara, uma missão, assim, que não tem nada a ver na parte de combate, assim, né, a ideia, eu sei que a gente também não ficar falando o tempo todo de missão que foi real e coisas que a gente tem que fazer da nossa profissão, né, mas, assim, uma das missões que eu achei bem relevante e porque eu gostei bastante de ter participado foi aquela missão do óleo, quando teve aquele derramamento de petróleo lá em 2019. Então, aí a gente foi pro Nordeste, aí eu fui como mergulhador pra poder ajudar a tirar o petróleo dos recifes de coral ali, né, e aí quando a gente chegou lá em São José da Coroa Grande, que é entre Alagoas e Pernambuco, aí tinha um rio que, era o rio que era coletada água pra população consumir, né, e ele tava interditado na época por causa do derramamento. E ali a gente conseguiu tirar duas toneladas e pouca de petróleo ali, se eu não me engano, e isso foi bem relevante pra população. Então, depois, quando a gente foi embora, nossas viaturas passando, né, os caminhões ali, a gente indo embora ali da cidade, pô, todo mundo aplaudindo a gente ali, agradecendo, entendeu? Então, isso aí a gente vê que tem uma certa importância, o que tá acontecendo no Brasil hoje, né, o Sul aí, o pessoal precisando das Forças Armadas, muita gente não sabe o que acontece no Norte o tempo todo, até os assisos, né, que as forças fazem, pô, de ajudar a população ribeirinha mais isolada, muita gente não tem noção que as Forças Armadas, apesar de a gente não tá em guerra, né, e Forças Armadas não serve só pra tá na guerra, que, na verdade, ninguém quer tá na guerra. Nenhum país quer criar uma Força Armada pra sair por aí fazendo guerra, mas a gente precisa se defender, caso tenha uma ameaça, né, a gente também não sabe o que passa na cabeça de outra pessoa. Então, mas as Forças Armadas, elas não param nunca, e muita gente não sabe disso, né, a gente tá aqui conversando agora, é o que eu tô falando, tem gente passando frio lá no Sul, tá no meio da água lá ajudando, é, doando o seu tempo, tirando o seu tempo de estar com a sua família pra tá ajudando as pessoas que são nossos irmãos ali, né, conterrâneos, e tão do nosso lado precisando da nossa ajuda realmente. E lá, o que eu tô falando, os ribeirinhos, assim, esses navios hospitais, que a Marinha tem, o Exército também tem algumas coisas que ajudam, assim, nesses assisos, eles atendem a populações isoladas, realmente, né, que não tem acesso a uma vacina, por exemplo, até na época mesmo de eleição, votação, eles vão lá, levar a urna pra exercer a sua cidadania ali, então isso é muito importante, as Forças Armadas têm esse papel aí o tempo todo, por 24 horas e muita gente não sabe. Muita gente não sabe, às vezes, ver como, quando acontece algo de maior vulto, como aconteceu no Rio Grande do Sul, mas sempre tá operando, pô, as Forças Armadas direto, lá na região de Ribeirinhos, o pessoal lá, até no último podcast lá, que o nosso camarada falou que participou de, todo ano tem essas operações de Ribeirinhos que eles fazem nas ilhas mais distantes do centro da cidade, no caso da, ano passado também, a Nomame, sempre tem operação lá pra ajuda dos índios lá, que eles não recebem, por exemplo, mais a vacina, que precisa de um alguém pra poder levar o pessoal de saúde lá com segurança, né, claro, nesses centros indígenas, então, sempre tá operando, né, cara, a gente sempre tá ali, fazendo uma, não a nossa função afim, que o pessoal acha que, ah, sul das Forças Armadas, a gente tem que parar pra guerra, nunca vai ter guerra aqui, a gente viu o pessoal acha que é desinformado, não sabe, acha, ah, tá tratando pra quê, vocês não tem uma hora de guerra, não sei o que, cara, mas nem só de guerra, viu, homem, a gente tem que aproveitar o tempo de paz, treinando, se adestrando, e ajudar o nosso, o principal que é o nosso país, né, cara, a gente sempre tá ali, fazendo nossa atividade ali, que é o principal ali, que a gente é defender nossa pátria, não só defender a pátria, como você falou, com armas, e sim também noutros setores ali, que é muito fundamental ali. É, até, assim, na parte da Amazônia lá, até, só de ter uma certa presença ali, né, cara, a gente vê que é muito importante, o pessoal do EB tem o SPF, e tem o Befron, né, batalhão de fronteira, pelotão especial de fronteira, e são militares que vivem isolados também, às vezes tem militar que nasceu no Rio de Janeiro, o cara tá lá no Acre, entendeu? Mas aquela, aquele evento dele tá ali naquele lugar, já demonstra que o país já não tá largado, entendeu? Então tem gente ali. Aí combatendo sempre a bioperataria, uma das coisas também que pega muito nessa parte de fronteira, a bioperataria, essa mineração ilegal, ilegal, então, é, isso aí é muito importante, cara. É, até mesmo, vamos falar da nossa marinha aí, né, é, a importância que tem a ilha de Trindade. Muitos brasileiros nunca ouviram falar da ilha de Trindade, né, mas isso aí aumenta a nossa capacidade de... O nosso território é, nosso território, grosseiramente falando, não vou entrar em assuntos técnicos aqui, é, nós temos autoridades que pensam além disso, né, mas só pelo fato de aumentar nossa fronteira, isso aí permite que a gente tenha mais lugar pra explorar, né, outras riquezas, como o petróleo mesmo, então, como é, é, ali o litoral de Espírito Santo, aquilo dali é riquíssimo, né, então a marinha mantém a população lá, pra que seja um território brasileiro, e os militares ficam lá, isolados da família, durante um período, né, geralmente quatro meses, e aí, pô, justamente isso pra manter a riqueza do nosso país, ou seja, é, apesar da gente não tá em guerra, não tá falando nada, mas, é, nada que eu tô falando em relação ao combate, que quando você pensa no militar, você pensa num camarada armado, é, isso aí. Então, assim, mas é uma coisa muito relevante pro nosso país, e muita gente não sabe que isso tá acontecendo hoje, né, tem gente lá agora. É, enquanto a gente tá aqui, tem alguém lá de trabalhando pra gente. Agora,